Olá pessoal, estamos em mais um RSN Entrevista e hoje recebemos o Maurício Pilate, que é o responsável pelo Gralha Azul lá do Turvo. E a gente vai falar um pouco sobre a programação de abril, que tem várias novidades para quem gosta de turismo, natureza. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Rede Sul, por abrir o espaço. A Gralha Azul é uma rede colaborativa de turismo ali no município do Turvo, pertinho aqui de Guarapuava. A gente trabalha com 38 famílias de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, também pequenos produtores rurais. E a gente desenvolve várias atividades, seja elas culturais, gastronômicas, passeios ecológicos e de aventura. E agora, para o mês de abril, a gente está com três feriadões, então vamos ter várias programações acontecendo. Para quem gosta de uma programação ao ar livre, é um prato cheio, né? Começando pela programação agora do fim de semana, de Páscoa, pode contar para a gente um pouco como que vai ser? Isso, então agora, logo sexta-feira, a gente já começa com a programação de Páscoa, que vai ter várias atividades. Iniciando no nosso Eco Parque, que é a nossa sede, então a gente vai ter rapel, tirolês, escalada nesse primeiro dia. Aí, no sábado, é uma programação bem longa, porque a gente vai para a aldeia indígena fazer uma vivência com os guaranis. Aí, a gente vai para o sítio arqueológico, vai ter almoço e, à tarde, os esportes aquáticos, que a gente faz aí nos rios da região. Então, vai ter o aqua tracking, que é uma caminhada de três quilômetros, passando por quatro cachoeiras. Quer dizer, tem alguns pequenos desafios, algumas escaladas dentro da água, alguns mergulhos, passando por baixo das cachoeiras. E tem o boia-cross também, que é uma atividade bem radical, que a gente faz num rio mais caudaloso, com corredeiras. Então, é um quilômetro e duzentos, descendo o rio, cada um com a sua boia e com os instrutores também. É uma atividade bem divertida. Terminando com um lanche, um lanche rural ucraniano. E, na parte da noite, a culinária tropeira, como jantar. E, fechando... Me conta só uma coisa, me desculpa te interromper. Pessoas de que idade que podem praticar essas atividades? Tem alguma restrição ou todo o público é bem-vindo? A gente, de maneira geral, consegue atender a todos os públicos. Então, a gente tem famílias com crianças pequenas, pessoas da terceira idade também, sempre fazem as atividades conosco. Uma ou outra acaba sendo um pouco mais radical, como é o caso do boia-cross, a tirolesa, escalada, rapel. Esses, assim, exigem um pouquinho mais fisicamente. Mas, de maneira geral, as nossas trilhas, elas são de nível leve ao moderado. E os passeios culturais são sempre bem tranquilos, porque é mais voltado para a parte, realmente, de conhecer a história das comunidades, vivenciar junto com as famílias, com as pessoas. Então, todo mundo consegue fazer e são bem-vindos. Que legal! E fechado a programação de Páscoa, então, no domingo de manhã, a gente vai fazer uma trilha, a trilha do Vale Secreto, que passa por cinco cachoeiras, e vamos para a comunidade quilombola, que é o passeio Conhecendo a Cultura Afro-Brasileira, comunidade Campina dos Morenos, onde tem o almoço e finaliza. Então, são três dias aí, começando na sexta e ainda até o domingo, com um mix de cultura e aventura. Então, quem ainda não decidiu o que vai fazer nesse feriado, já tem uma opção maravilhosa, né? E para o feriado de Tiradentes, que é a próxima semana, né? Esse mês é bem atípico para a gente que estava vivendo aí dias seguidos, né? Semanas corridas, qual que é a programação do próximo feriado? É verdade, acho que eu nunca vi um mês que tivesse três feriados prolongados, né? Acaba engatando um pouquinho ali em maio também, mas no dia 21, que é o feriado de Tiradentes, é uma sexta-feira, então vai acabar sendo também três dias aí. E como no dia 19 é o dia do índio, a gente vai estar a semana toda com programações especiais nas escolas, museus, com a temática indígena, palestras, mostras. E para encerrar tudo isso, a gente convida o pessoal que queira participar e conhecer um pouco mais para vivenciar o nosso caminho da Terra Sem Males, que é uma rota já reconhecida oficialmente até pelo governo do estado, então a gente tem esse caminho que é oficial já, uma rota turística do Paraná, e basicamente é uma vivência das culturas indígenas paranaenses. A gente começa com uma palestra no museu, aí visita o sítio arqueológico, que é um espaço que tem mais de 350 peças antigas de cerâmica e de pedra lascada. As mais velhas devem ter em torno de 4 mil anos, então são peças encontradas nesse sítio arqueológico e contam a história desses antepassados indígenas da nossa região. E é muito legal o lugar, a colhida, a família lá também serve refeição, então a gente faz esse primeiro momento de palestras, visitações, para então em seguida, na parte da tarde, a gente realmente chegar na aldeia indígena Coedjuporã, que é a aldeia Guarani, ali do Turvo, e junto com a comunidade a gente vai fazer várias atividades, uma trilha na mata, conhecendo as técnicas de caça antiga que eles utilizavam, o uso medicinal das plantas também, então tipo, a casca dessa árvore serve para tal coisa, mas a folha dessa aqui é remédio para tal coisa. Então a gente faz esse momento na floresta e depois, chegando na casa de reza, o Pãi, a gente tem uma amostra da parte religiosa, Guarani, as comidas típicas, tradicionais, então preparadas à base de milho, amendoim, alguns nomes, por exemplo, o pessoal tem uma ideia, tem o cairi e poti, abaticui, cauré, ambodiapé, eirecuê, tudo isso são nomes de pratos típicos, e o sabor também é bem diferente, porque não é utilizado temperos, então não tem açúcar, não tem sal, pimenta, essas coisas não, acaba sendo muito o gosto do próprio alimento, o gosto do milho, que é o milho Guarani mesmo, o amendoim, tudo que eles plantam na própria comunidade. E aí a gente faz as brincadeiras tradicionais, arco e flecha, corrida do tronco, tiro de zarabatana, também tem a dança do Chondara, a dança dos guerreiros, que os visitantes podem fazer, então tudo isso vai ser no dia 21, que é uma sexta-feira, o feriado de Tiradentes. Legal, e encerrando o mês, tem um evento que é muito legal, que eu acho que é o principal, não que os outros não sejam, porque pelo que eu percebo, principalmente esse do feriado de Tiradentes, é uma volta cultural, volta à história, você conhece muitas raízes ali da região e muita da história que ainda há, né? Que a gente está tão imerso aqui na cidade, a gente está tão imerso nessa urbanização, que acaba perdendo essas coisas. Eu mesma estou descobrindo muita coisa agora nessa nossa entrevista, então é muito interessante. Mas para fechar o mês, já entrando no próximo, vocês estão organizando a maior sapecada de pinhão do mundo. Você pode contar para nós como que vai ser? E é a segunda edição da Narsa Pecada, porque ano passado, no mês de maio, a gente fez a primeira, que era justamente a inauguração do nosso Eco Parque. Então, para explicar um pouquinho para o pessoal, além dessa parte que a gente tem as parcerias com as 38 famílias do município, que a gente realiza atividades pelo interior, a gente organizou uma sede, que é o Graal Azul Eco Parque, dentro agora da pandemia, justamente por essa necessidade de a gente criar opções novas, né? Para atender outros públicos, famílias, crianças, casais. Então, a gente organizou dentro de uma área de 350 mil metros quadrados, basicamente de florestas de araucárias e lajados naturais, a nossa sede. Lá tem uma pousada ecológica, onde a gente usa a bioconstrução. Então, nós temos vários sistemas, como energia solar, aquecimento de água também solar para banho, a gente tem captação de água da chuva, a gente tem tratamento de esgoto, tevap, círculo de bananeira, então várias técnicas, assim, ecológicas. Na pousada, então, tem quartos suítes, rústicas, tem a parte de camping, tem várias opções aí para o pessoal ficar por lá. E aí, a gente tem trilhas, tem uma cachoeira de 30 metros de altura, que é a Cachoeira Águas da Laje, onde a gente faz o rapel pelo paredão na lateral da cachoeira, a tirolesa, que tem 80 metros de extensão e passa em cima da cachoeira, um pouco em frente a ela, assim, um visual muito lindo, e a escalada. Então, juntando com essas coisas que já existem no ecoparque, que estão sempre à disposição aos finais de semana para as pessoas, a gente pensou essa mega sapecada de pinhão, porque o turbo é reconhecido como capital estadual dos pinheirais, por conta das grandes reservas de mata nativa, ainda de araucária, que nós temos, e a produção de pinhão realmente é muito grande nessa época, e aí, para ter um marco grandioso, a gente criou essa fogueira, que tem 2 quilômetros de extensão, toda dentro do nosso ecoparque, na parte de lajeado, e a gente vai sapecar mais de 100 quilos de pinhão. Então, é uma mega fogueira gigantesca, feita de sapé, de grimpa, e a gente acende, basicamente, simultaneamente tudo isso, então a gente espalha o pessoal lá, e dá o ok, todo mundo acende, dá aqueles 10 minutinhos de sapecada, tudo ao mesmo tempo, e vamos repetir, então, esse efeito aí do ano passado, com a maior sapecada de pinhão do mundo. E além dessa sapecada, vai ter outras atrações? Sim, sim, a gente vai ter uma feira de artesanatos, reunindo aí as produções locais, tanto do Turbo, como aqui da nossa região. A gente vai ter o voo de paratraike, que é um dos esportes mais interessantes, é um voo a 350 metros de altura, passando por cima das florestas, das cachoeiras, da cidade do Turbo, e as pessoas vão poder fazer essa atividade, ela dura em torno de 20 minutos cada voo. Vai ter o slackline e o highline, o slackline é aquele que se anda em cima da fita se equilibrando. E o highline é a mesma coisa, só que em alturas bem elevadas. Então a gente monta de uma alcalha a outra, mais ou menos a 15 metros do chão, e a pessoa vai caminhando em cima da fita. E qualquer pessoa pode participar? É uma atividade um pouco difícil, a gente vai deixar aberto, mas, de maneira geral, é mais um demonstrativo. Quem quiser experimentar vai poder, vai ficar à disposição. E as outras atividades são mais acessíveis, né? Que nem o rapel, tirolesa, escalada. E o voo também é tranquilo, porque tem os condutores, né? Então todas essas atividades vão estar acontecendo nesse dia 30 de abril. E vai ter também a parte gastronômica. Então teremos almoço, várias quitutes, doces, lanches. A gente vai reunir todas essas famílias que fazem parte do projeto, os artistas locais. Então vai ser um dia com bastante atrações, música ao vivo, aventuras. Para o pessoal realmente, né, passar um domingo diferente e conhecer coisas novas. E que horas que começam mesmo? A gente vai abrir o parque às 9 da manhã, no dia 30 de abril. E vai até às 6 da tarde. Essas programações vão estar acontecendo durante todo o dia. E essa pecado a gente faz na parte da tarde. Ali pelas 4 horas da tarde a gente vai distribuir os pinhões, mais de 100 quilos de pinhões. E cada um vai cuidar ali de um espacinho de 1, 2 metros de grimpa. Dentro dessa mega fogueira que é contínua, né. E aí a gente vai se espalhar para acender a fogueira. E todo mundo poder comer uns pinhões sapecados. O pessoal daqui já conhece um pouco do gosto, né. Tem gente que gosta e realmente fica bem interessante. É mais tostadinho. E tem muita gente que vem de fora também por curioso. A gente teve no ano passado aí pessoal de outros estados. Vindo de São Paulo, Minas Gerais. Porque vem de regiões que não tem pinhão. Então também é um atrativo bem interessante. E como que faz para participar não só dessa pecada, mas de todas as ações, atrações, toda essa agenda do mês? Como que faz? Entra em contato com a Galera Azul? As vagas são limitadas ou ilimitadas? Então, a gente tem essas programações. Então no caso da Páscoa e do Feriado Tiradentes, ele tem vagas limitadas. E na sapecada a gente tem os lotes, né. Então quem adquiriu o ingresso antes vai pagar mais barato. E depois tem outros valores. Mas de maneira geral, tudo isso pode ser feito já com antecedência para garantir a vaga. A gente tem as nossas redes sociais. Então tem o Instagram, gradazul.eco. Tem o Facebook, gradazul, turismo e aventura. Tem site, tem o WhatsApp. Então as pessoas que quiserem é só digitar lá, gradazul turismo, gradazul turvo, que já vai nos encontrar. E aí a gente tem toda a equipe aí que vai atender, vai tirar dúvidas, explicar um pouco melhor aí dessas programações. E é importante ressaltar que a Gradazul, ela faz esse serviço o ano inteiro. Ou tem épocas do ano que ela para? Não, a gente está direto. Então as pessoas que querem fazer roteiros, é só dar uma olhada lá nas nossas redes sociais para ver o que está rolando. E quem quer passar um final de semana também diferente, o Eco Park fica aos sábados e domingos disponível. Basta fazer um agendamento, mandar um mensagem para a gente, escolher ali as atividades e refeições que quer fazer. E sábado e domingo é só chegar lá no Turbo. Turbo, fica bem próximo da cidade, fica a 3 quilômetros apenas de estrada de chão. Então você pode ir pela rodovia, pela 466, até chegar no município do Turbo. Cruza a cidade bem pertinho, já é o Eco Park. Dá para ir com carro, com moto, um acesso bem tranquilo. E passar um final de semana, conhecer cachoeiras, aventuras, as áreas de mata nativa. É sempre uma alegria receber o pessoal lá. Então, para quem gosta e para quem não gosta, a gente já sabe que esse mês está cheio de atrações, cheio de projetos muito legais com Gralha Azul. Quem não tiver a oportunidade de estar conhecendo o Turbo, está conhecendo a Gralha Azul, pode procurar em outros momentos, né? E se vocês quiserem dar uma olhada no conteúdo deles, como o Maurício disse, está tudo lá nas redes sociais. Eles têm um trabalho muito legal. Podem acompanhar, a gente conhece e a gente realmente sabe que é um negócio muito legal. Maurício, muito obrigada pela disponibilidade. O Maurício veio do Turbo, de bicicleta, gente. Quem já foi para o Turbo não é longe, mas também não é perto para vir de bicicleta, né? Maurício, muito obrigada pela disponibilidade, por ter vindo conversar aqui com a gente. A gente te espera em outros momentos. Obrigada. Valeu, Mariana. Obrigado. Obrigado a todos. É isso aí. Esperamos vocês no Turbo para aproveitar um pouco da natureza e da cultura da capital dos Pinheirais. E antes de finalizar a nossa entrevista, um agradecimento especial à Casa do Café, né? Que patrocinou aqui nossos cafezinhos. Passem aqui no shopping, gente, pertinho da Rede Sul. Quem não conhece a Rede Sul também chega aqui conhecer. O RS em Entrevista fica por aqui. Até a próxima.